Em seu último diálogo, conhecido como Leis, o grande mestre Platão nos ensina que a condição humana está sujeita à inevitável pedagogia de dois grandes mestres, o prazer e a dor. Eles nos ensinam com suas experiências, gratas ou terríveis, a viver e a sobreviver. Hoje encerramos mais uma etapa em nossa existência e, de novo, estamos sendo surpreendidos pelo antagonismo inevitável do prazer e da dor. Prazer por saborearmos o gosto da conquista, quatro anos de muito esforço, de muitas noites mal dormidas, de muitos finais de semana estudando para, enfim, nos encontrarmos com o doce sabor da conquista. Mas, na contramão desse processo, nos encontramos seguramente com a dor de perder a convivência diária dos amigos e mestres. Muitas lembranças traduzidas agora em saudades. Saudades de um tempo que foi eterno enquanto durou, de amizades, conquistas e de muitas experiências. Uma bagagem que levaremos pelo resto de nossos dias. Essa é a vida e os seus ciclos, com seus encontros e despedidas, com suas chegadas e saídas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus